Esse é o Jaya, ó, vem da Bahia Só que rimando, ele é Zé, ele é Zé, Zé, Zé Eu te mato, tô na levada Você não faz trap, só com minha cara, Jé, Jé Quer que cê fala, aí mano sabe que eu faço Olha quem diria, esse é o Jota Você não faz trap, você só faz xenofobia Lão, mês, mês, mês WFM Lão, ano, 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 ano